Fala galera, boas-vindas a mais um gameplay de Cavernas Perdidas de Xalã aqui no canal, é isso mesmo. Galera que viu aquela de Canspa querendo mais, sinto muito pra vocês. Galera que tá curtindo Xalã, bora. Bora. Hum, Tubarão? É o papo, nossa, é a única carta boa desse pack. Ah, tem uma caverna também. Fala Luiz Bonner, lembrem sempre que apesar de haver discussões sobre a demanda do formato Timeless, o que você deveria saber é que quem ontem estava tentando golpe pra acabar com a democracia, hoje está com o cu na mão pela justiça, cobrando o mau caratismo. Yes! Valeu pelo editorial, my angel. Isso aí. Sérgio Moro já recebeu o pedido de cassação. Dallagnol também avançando ali pra ir pra jaula. Perfeição, mano. Nossa, ontem foi lindo mesmo, recebi essas notícias aí à noite. Aí acordei hoje e vi a do Dallagnol também. Falei, nossa, que sucesso, hein. Que delícia, mano. Vamos pegar essa Scout aqui. Vamos pegar essa Scout aqui. Vamos pegar essa Scout aqui. Não deve dar carnaval, não, né? Não, a hora que isso aí for pra jaula também vai ser lindo. Segundo não tem my angels? Tem, uai. Próxima segunda, dia 18, é o último my angels do ano. Aí dia 25, dia 1, folga. Aí a gente volta no dia 8. Mas essa próxima segunda agora tem sim. Aqui é a Braid versus Bricks. Vou pegar Bricks, é uma carta melhor. Agora sem bug, é então. Se não tiver nenhum bug mesmo, a gente volta com o giro já na terça também. Vou pegar Bricks, né? Bricks em homenagem à Dilma, presidente do Banco dos Bricks, ah. É mó bom também, mas... E aí, scribe ou colônia? Eu acho que vou pegar scribe, isso aqui deve roletar. Hum, que interessante. Brackish, Blunder, Sage, Juntar-se ao Pai e Zoyoa. Eu estou bem longe da Zoyoa, tem uma cave também. Juntar-se ao Pai. Blunder meio esquisito aqui, né? Tem essas cartas vermelhas também. Vou pegar o Juntar-se ao Pai. O preto sempre está aberto, né? Uh, papai. Isso aqui faz a caverna ficar... A colônia de morcego ficar muito bom, né? Isso aqui é legal, mas eu tenho zero caves, né? Isso aqui é tipo a melhor cave. Se eu estivesse draftando sério, o que eu pegaria aqui? Tipo, pensando que eu fosse uma pessoa normal, que gostasse de Azorio, Zorzov. Pior que não tem nada para esse. Tipo, você só joga em Shalom 1, Genguardia, que é ok, mas... Não vou nem ficar pensando nisso. Outra Sun-i-Suga e um Sun-Bird. Quando que eu vou passar essa carta, velho? Nunca, né? Uma pessoa normal aqui pegaria o Pogwork. Uma pessoa de Shalom 1. Pô, dá vigilância para o Scribe, está de sacanagem, né? Será que isso aqui é uma coisa? Que foi isso aqui? Essas cartas não fazem nada, né? Arqueólogos! Nossa, a trica aqui é maldosa, hein? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Uh... Serra de bola? Também tem um pirata e um scout aqui, boas cartas, mas vamos pegar a serra, tipo... Ele tem uma base branca interessante aqui, saca? Então, tipo, um branco splashando as outras cores é uma coisa... Eu ainda acho uma segunda cor base, tipo, seria interessante jogar até de verde, na real... Porque aí facilita um pouco a Hatcher, né? Porque eu tô splashando uma cor só da Hatcher... E exatamente pegar esses sapos que vão me permitir castar essas cartas de outra cor, né? Se eu não tiver de base preta, o Join the Dead perde muito, mas eu não vi nenhuma carta preta boa depois... Join the Dead, né? Tem a fita do Recife também, mas... Eu não sei se eu quero sapo aqui, porque eu não quero nenhuma dessas cartas brancas, essa é a fita... Tem um mundo que a gente pega o pirata também, tenta fazer, tipo, uma base de Boros, mas... Tipo, é menos confiável que o sapo, eu acho... Não tenho certeza desse pique aqui... A vagoneta vai funcionar bem nesse tipo de deck, né? Especialmente por ser uma carta incolor... Aqui é a fita que eu tenho twists também, pra melhorar um... Tipo... Isso aqui é uma condição de vitória eventualmente, né? Tem a caverna também... Talvez eu já tá pegando a caverna aqui, ou o Glifâmbulo... Ai, tem uma batedoura, batedoura ou peregrina? Loops! Ai, eu preciso loopar! Me segura! Puxa! SunBlack destruiu minha cabeça com o podcast dele nessa edição... Isso aqui é muito ruim, né? Quando eu tô tentando fazer isso... O que que eu tenho de payoff de caverna aqui? Nada, né? Grasping Shadows... Echo... Pô, Humans of Magic the Black é bem da hora... Bem da hora... Agora eu preciso de umas... Agora eu preciso das cavernas... Ah, eu só drago que tem esse mesmo deck, velho... Tipo... Os drops 2 mudam, mas o... O endgame é sempre a mesma coisa... É peregrino, uns queivinhos... Pelph de caverna... Tipo... Sempre tem banner... Pô, esse 2x4 é bem legal... Voz da Vilo da Alô... Que chama James Sue... Pô, ele lançou um com a Maria Bertolde... Que eu achei bem da hora... Bertolde... Bartolde, na real, né? Brabesse, mano... Pô, mas nada de caverna voltando, né? A gente não roletou a... Eu passei umas leads também no pack 2, né? Tô com 17 playable aqui... Join the Dead aqui tá meio duvidoso, né? A cabeça do VT, sim, ela mesma... Hum... Isso aqui também é uma coisa que a gente deixa numa... Na mesa e tipo dá um cave-in e depois flipa... Uh, Gasper! Valeu pelo follow, boas lindas! Tá, agora eu quero botar esses marcos de Oteclã, então... Acho que é um encantamento, não ajuda a minha forja, né? O Ger-Pak-Patique, Paia, né? O Ger-Pak-Patique, Paia, né? Podia chamar o Ger-Paya-Patique... Aquelas... Tem essa caverna aqui... Eu acho que é o pique... É outra caverna incolor, né? Mas é... Tem dois cave-in e isso aqui não é uma caverna... Essa vagoneta, assim, eu não vou conseguir usar, né? Na real, o que que eu... O que que eu passei a pegar a vagoneta mesmo? E é legal que aqui eu já tenho o loop, né? Eu não preciso dar another chance... Se eu tenho arqueólogo e peregrino... Se é que eu não tenho muito artefato pra devolver com o arqueólogo, né? Uh, nove artefatos... Tá, Boros... Esses sapos que eu vou ter que tirar... Tá... Então, base Boros... Ingenuity, talvez você... Acho que podia ter escrito ao contrário aqui, né? Talvez você conjure um artefato e você crie um dinossauro só uma vez por turno... Talvez com mais dinossauro ataque você crie aquela unidade de tesoura... Acho que ia ficar mais, tipo, entendível... Mas deve ter algum... Deve ter algum tipo... Guia de formatação... Sei lá... Que os triggers que é só uma vez por turno vai depois... Não tenho a menor ideia... Aqui... O Teq Vulcão... Tô com 20 Playables... Não se isso, Join The Dead ou Grasp em Shadow são exatamente Playables aqui, né? Mas perder os Kevin Também é muita coisa Isso aqui é um drop 4 Se fosse um drop 2 premium Acho que eu pegaria Mas aqui eu vou de caverna Veio Monstruosauro Não preciso me preocupar com ganhar o jogo Mais com arqueólogo e peregrino Acho que dá a consistência De pegar a vermelha Talvez valha por ser uma fonte vermelha Mas até isso aqui também é Formato agressivo Tem que ter carta barata Eu só posso estar de sacanagem Lesma, boa, bom payoff Segundo arqueólogo não seria ruim também Ah, e aqui a gente tem o dinotômato O que é bem legal com a injuosidade Tanto por ser um dinossauro Quanto por criar um Por ser um artefato Será que é o pique Será que eu quero dinotômato Nesse deck aqui Que eu não vou, tipo Usar tanto Uh Ótimo 2 mana, 2, 3 Exatamente o que eu precisava aqui Ó, e dá pra Tem um mundo aqui Que a gente faz sunbird Pra 5 nesse deck, hein Que sonho 4 mana 5, 5 Voar Vigilância Ímpeto Vira Vira 5 Nossa, esse é um sonho Falei 4 mana Mana porque eu sei que é 5 Mas você pode usar mana do próprio banner pra flipar, né Você deve na verdade Porque exila e volta, né Só transforma, então Nenhuma carta Nenhuma carta importa aqui Eu não quero esplachar a batedora de cenote no meu deck Então eu vou pegar esse 3, 4 aqui Se eu quiser um bloqueador por algum motivo Uma genguarde voltando Pô Não vou reclamar na moral Terceiro queivinho Ou drop 2 Que vai filtrar minhas paradinhas Ah, eu preciso do drop 2 Aqui O terceiro queivinho é bem bom Mas eu preciso do drop 2 Só que eu preciso pra ligar meus craft também, né Um artefato que a gente vai, tipo, trocar E depois vai poder usar pra craftar com essas paradas aqui Em teoria eu tenho uns tesouros também, né A geniosidade da vagoneta, né Ó, o outro arqueólogo voltou Até dá pra usar Mas eu tô com 25 playable aqui Tem os dois criaturas terreno, né Faltou um gnominho aqui, hein Nossa, o gnomo do compasso ia lavar, passar e cozinhar nesse deck Tá, eu não acho que eu vou usar John The Dead E nem Grasping Shadows Tenho quatro, cinco, seis Sete Com seis cavernas Qual que é a chance desse Forgotten Monument Tipo, ser um mana fixin Pra qual turno Peraí, meu base aqui é tipo Assim, vamos pensar Qual que é a chance de eu ter Hum, não sei nem como calcular isso Qual a chance de eu ter uma das minhas cinco Cinco outras cavernas Tem cinco, seis, sete fontes brancas Eu quero mais uma pelo menos, né Opa Seis, sete Só que só conta se eu já tiver Oito Pouco Bem pouco Talvez eu tenha que cortar a batedora, né Mas eu tô cortando o tubarão também E uma caverna Se eu cortar a palanis Que é a minha única carta verde Eu não tenho recursão mesmo Eu não tenho nenhuma caverna verde Tipo, tirar uma floresta Alivia aqui Palanis é bem legal Com a engenhosidade Por outro lado, né Aqui eu tô com sete fontes vermelhas Oito brancas Sete vermelhas Aí o resto é tipo Mínimo Oito brancas Sete vermelhas É tipo, mínimo Eu tenho banner também, né Pras outras cartas Então, tipo Talvez eu poderia tirar uma vermelha aqui E botar palanis Tipo, botar palanis Tirar uma montanha E botar uma floresta Essa carta é bem poderosa, né Mas eu tenho esses dino aqui depois Eu não acho que eu tô perdendo tanto assim, não Fala Vavá Salve Ah, ok Que é, em vez da palanis Eu posso usar outra O Tecas Mas aí, tipo O que que eu tô ganhando com isso? O que que eu tenho pra devolver exatamente com isso, né Peregrina É a carta mais importante Tem Genguarde E as outras coisas não morrem exatamente, né Fala M Bastos Valeu pelo sub 11 meses Valeu demais pela força Ficou 3 zoete Que aí sim, hein My Angel Pô, da hora O sonho Da hora Eu não acho que esse arqueólogo Da evidência 3 É bem bom também, né Mas é Essa fita Serra de Mola Às vezes morre Marco Às vezes Mas Tipo, aí eu tenho Banner e vagoneta Pra Vamos assim Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Ai, ai, ai Velho Olha esse formato, galera Olha esse formato, galera Quem é Tarkir Perfeita Essa mão A gente me ligou Delícia Infanter Infanter Eu não quero Exatamente O segundo Eu quero Terrenos Eu tenho Dois terrenos Na minha mão Mas Em cima Segundo Bem menos Elevante O primeiro Sapo Vulcão Fazer Fazer tijolos Fazer tijolos Antes do combate Né Ou eu vou Fazer aspirante 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 Não tem Um sizing Exatamente Criatura Que eu quero Pegar Eu não tenho A melhor opção Aqui ainda Não tenho Informação Acho que É isso Que eu vou fazer Tijolos E vulcão Eu ataco É Com drop 7 Na mão Eu quero Muito Terreno Também Né Vamos Vem Amers Cave In Para Dois Posso Botar O marcador Aqui Quero Um Cave In É bom Para Ser Uma Emergência Né Eu acho Contra Esse deck Aqui Cave Não vai Fazer Nada Que a gente Está Infectando Dinossauros Talvez Eu Tinha Que Botar No Fundo Atrás Uma Paradia Mais Carnosa Mas Vamos Ver O que Acontece Tem Também Um No Componente Bloca Tipo Aqui Se ele Bloquear Escribo A gente Faz Cave In Então Eu tenho Esse ataque De graça Eu Tenho Que Bloquear Né Eu Quero As Areia Planador Tem 5 Mana No Deck Enfador Chonker Né Não Bloqueou Então Vou Fazer Essa Genguard E E Ex Jó Eu Não Tinha Deixado Isso Aqui No Topo Não Né Esse dinossauro Que eu errei Tinha que ter feito isso antes do combate O ciclar Pra não perder o Ai, eu tinha que ter feito o vermelho Porque eu não vou ter duas vermelhas pra castar isso Fuck Ai, errei aqui Tinha que ter ciclado o vermelho Eu não vou ter duas vermelhas Eu não vou ter Tinha que ter feito o vermelho Out, saúdo em pânico, ok Hummm Fuck 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 Kingcaller, fuck you Hummm Puta, que pariu, que problema, hein Hummm 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 Se eu flipar isso aqui Eu posso virar esses dois aqui e flipar isso aqui, isso aqui vai ficar 188 A fita que eu não posso atacar aqui na... Eu vou ter que deixar 3 blocks, mais um pro 3 3 aqui, vai dar triple block Tá Eu achei que é só chumpar no sapo aqui E aí oponente, como é que você vai passar por mim comprando uma carta, tá? Tá Mas eu vou open, não Não vou Esse não Esse não Esse não Esse não Esse não Esse não O que eu quero explicar? É isso Não Essa é a chônca É isso É isso É isso É isso Fôr Fôr Nossa, que beleza, hein? Pô, eu tinha jogado isso aqui pra lá pro fundo do meu deck, no Evidência, no turno 3. Chonkers, retângulos. Ah, é bom demais. Ah, foi muito da hora, 23 mágicas, tá muito massa. Talvez aqui eu errei, porque eu tinha que ter sacrificado, tipo, esse antes. Porque agora eu não vou ter azul pra sacrificar esse, né? Eu acho que eu fiz errado. Eu tinha que ter sacrificado a outra coisa primeiro. Ai, joguinho difícil, hein? Nossa, e de squint quebradaço, hein? Esse jogo é muito difícil. Sim. Vou comprar uma caverna, o que me permite fazer se descubra. Cadê o Sunbird? O Sunbird é só um 2-2 aqui, não tá fazendo nada. Oh, fuck. Nossa, pô, nem a gente tá com o famoso deck de dinossauro, né? Não, não, não. Poder igual inferior a 2 neste turno, né? Se eu blocar aqui, eu perco 3-3 e 3-5. Não sei se eu der esse triple block, ou eu tiro 4-6 também, né? Porque eu também não duvido. Não, 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 não. Ao invés de tirar os dois... Não, 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 não. Não, não, não. Eu... Quando ele fica um 4-6, conta 6-6, né? Aí eu só perco. Apesar de eu ter a Serra de Mola, né? Então, tipo, eu faço isso, ataco. Isso aqui vai desvirar. Aí eu consigo bloquear e usar a Serra. É, todas as criaturas são irrelevantes. Se ele tá batendo um monte, dá um ataque all na volta, eu perdi, né? É, não dois para um exatamente, porque eu vou ter o veículo, né? Não, né? O que é isso? 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 Nóas! Deixou eu desvirar com o Dinossauro! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Quero fazer o tesouro pra mandar um Palanis. No próximo turno, né? Então agora eu vou atacar Fazer um tesouro Aí subscribe, batedora Eu posso Eu não quero gastar o mapa Aqui não, eu não vou ter mana pra isso Se eu quiser guardar o tesouro Eu não vou ter mana pra isso, então vamos lá Bate com o Dino Discount Próximo turno, Palanes Ataca com 3 dinossauros Ah, fucker Altissauro Chatão, hein Altissauro Chatão Eu posso dar ataque all também, né Tipo, foda-se Eu já vou fazer uma carta décima Eu teria que atacar com o ovo pra isso Se for pra atacar com o ovo, eu dou ataque all Ele pode o que? Comer o ovo? Comer um 3-3 Vai tomar 4, 10, 12, velho É ataque all aqui Porque eu já tenho 5 mana pra fazer, tipo, peregrino Ahn... Não Eu faço peregrino Eu faço peregrino Já boto mais um dinossauro Beleza Também, oponente Vai tomar 4, 10 Quem é o beatdown agora? E peregrino é outro dino Olha esse deck, velho Olha esse deck, velho Olha esse deck, velho Ai, porque canso dá pra montar 5-color Bom Você só sabe jogar Digescar em cavernas O problema não é meu, né É, atacar com o ovo pode dar mais um tesouro, né Essa é a fita Que aí é mais um dinossauro É mais um 2-5 É um ovo dinossauro Acabou aqui Eu posso fazer o marco de o Teclan Mas não vai poder atacar agora, né Ataque all, porque a gente tem 4 blocks Vai parar esses maior aqui Não, para Palanes e os 3-3-1 Estão passando 9 ainda Eu quero Botar o mapa aqui Tipo Vamos só dar ataque all Fazer 5 tesouro de leve Poder comer aqui um artefato A gente já faz arqueólogo Já devolve Já faz outra coisa Bricks Pode ser Bricks Artefato Vamos ver se tem algum jeito que ele não morre aqui, né Easy Ingenuity na 3 Pô, bacana Bacana Curtiu o deck Bora lá Round 2 Sonzeira, hein Sonzeira, hein Perfeita essa mão, velho Olha isso Nossa, veio um banner ainda Agora tá fácil Gorja cavernosa É uma caverna que entra de pé, né Vou deixar na mão Tem um mundo que era melhor fazer isso aqui Pra meio que setar o Kayvim Mas eu preciso da vermelha pra setar o Kayvim de todo jeito A não ser que eu compro especificamente For agora tem Monument, né Mas ainda tem turn 3, turn 4, tá de boa Quem precisa do Gnome Compasso com a mão dessa? Exatamente Ah, isso aqui morre pra setar o Kayvim de todo jeito Ah, isso aqui morre pra Kayvim A questão é Eu vou tomar Seis de dano pra isso Nove de dano pra isso Porque Tem duas linhas aqui agora Que é fazer infantaria Bloquear Ou fazer o Estandarte E o Marco, né Se eu for fazer Estandarte e o Marco Eu acho que eu não quero fazer Planície Eu quero fazer Porque se eu achar uma caverna Eu faço isso pra dois, sabe Mas de toda forma Eu quero fazer a Gorja Não, se eu for fazer infantaria Eu preciso fazer a Planície, né Usa a cabecinha, meu anjo Eu acho que a jogada é Estandarte, mano Eu desviro com mais mana No próximo turno Pátio, agora eu tenho o Kayvim pra dois Se eu quiser Porra, oponente Tá de sacanagem Fazer Genguard E tomar aquele Aquela Facosa Ou e faço infantaria E pátio, né Tomar Facosa aqui É um pouco menos pior Será que eu tô tentando Tirar tipo Valor demais Do Kayvim Pra gente já sacou o Kayvim Nossa, eu vou morrer Pra esse Gnome pé quente Tipo Vou, velho Vou mesmo Tomar remoção 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 Morrer pra esse Gnome Desgraçado, hein Mother Chance No pelo Ah Ah, tinha um Monstrosauro Nossa, morri E aí E aí Eu tinha que só ter usado O Kayvim lá atrás Tipo Na moral Assim Trocar o Kayvim No Gnome Meio esquisito Também, né Vamos A gente tá Um deck Específico Com bastante Remoção Né Ah Meio devagar Também Por outro lado Né A gente tá num deck Bem devagar Mas Cacete Esse Gnome Aí Me pegou Gnome do pé quente Mas É Se você matar Tudo que aparece Na frente Qualquer criatura Ganha Trick de um Mana Ah, mas se o oponente Tem tipo um tipal De remoções A chance de eu ter Uma criatura em jogo Pra usar bem A trick de um Mana É menor, né Só contra a Braid Mas a coisa É Joga contra Talvez Talvez Tipo Porque ainda A trick de um Mana Ainda perde Pra Pra Facosa Sabe Não Porque esse é uma Carta sem técnico Não ataca Acho que não É só um 3-4 Né Tchau 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 Obrigado. Só que sola esse deck, velho. Eu vou fazer isso aqui, então talvez eu quero fazer scribe, scribe vulcão. Eu vou fazer isso aqui. Será que eu vou exilar isso aqui para craftar, né? A gente vai querer matar isso aqui. Ok. Eu vou fazer isso aqui. 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 Então ele já ter sacrificado a ficha, na real. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Ok. Inquisidora de Vito, tá. Boto com a 4-4. Ah, eu tenho 7 mana. Falta uma para flipar bricks, né? Eu tenho 8 com bricks. Eu posso atacar com 3-3. A gente tá meio que trocando. Ah, eu ataco com os 2-3-3, na real. A gente troca tipo a Zoe-O em 1-3-3. E aí eu faço bricks e flipo o bricks, né? Então eu dou attack all, né? Essa carta é uma bomba, velho. Tipo, tem um nível de build around envolvido assim. Mas, nossa, velho. Que bagulho absurdo. Ah, eu preciso ter um tesouro a mais. Pra poder pagar o craft, né? Eu não acho que essa trick faz nada contra esse deck. Tipo, beleza. Eles anulam a Brady on Join the Dead. Mas eu ainda tomo peso morto em Fakosa, sabe? Isso aqui é só 1-3-4. Não tem ATB, tipo... É um artefato. É a melhor parte dessa carta aqui. Tá escrito artefato. Mas acho que se for pra usar isso aqui, eu usaria o dinotômato. Isso aqui tem a vantagem de ser em color, mas... Não importa. É, o negócio é comprar isso e castar isso na 3 e ganhar o jogo, né? Carta Sola. Não importa. Porque é um bom plano. É um bom plano, né? Não importa. Não importa. Não importa. É só fazer isso aí. É um bom plano, né? Carta Sola. Mas, nossa, ter comprado Essa coisa aqui foi bem interessante Pô, a montanha agora também Que delícia Mas se a gente achou uma montanha Uma caverna aqui Tem monumento do topo Qualquer Não veio Amargo triunfo no aspirante Descartando carta, velho Tipo, nossa, é muito agro Eu, hein Serra de mola Fazer infantaria, gastar melhor meu mano É melhor, né Eu troco infantaria aqui Eu troco infantaria numa remoção E próximo turno Eu, tipo, puxo uma planície E faço a serra de mola Se o planície gastar o turno Fazer uma remoção aqui no 2-4 Se a gente quiser trocar zoio no 2-4 Tá ótimo Biltry Tá Vai atacar e oferecer a troca Não Eu ataco aqui A gente pode dar um double block Eu troco isso aqui no zoioa Beleza Beleza, também Opa As areia Desclar planície Beleza Ai, eu vou dar um tesouro Beleza Nossa, atacou pra cima da infantaria Tá Vou comer você Matar você Deve ter bloqueado aqui Eu não quero que Beleza ganhe o tesouro Toma um de dano Isso aqui morre pro Kayvin Uh, forja Ah, moleque Tá suave É só pra nem de se camando Que não tem caô Toma um de descarga A gente tem tempo Pra fazer nossas presepadas Ai, ai, ai Tá, tem engenhosidade Não tem mana branco Tem mana branco, sim Catarata, monumento Engenhosidade na 3 Isso é legal achar um drop 2 Pra não ficar se fazendo nada Tipo aspirante Que bloqueia a vida inteira, né Parece fazer rara, exatamente E ai, viveiros Boa noite Ah, é assim Ah, é claro É parte do jogo Tem que contar Que você vai perder Uma certa porção de jogos Pra isso E paciência Se você não quiser zicar Você vai jogar Hearthstone Qualquer um desses jogos Ai que não envolve Esse elemento Não tem problema nenhum Nisso Não quero fazer o Marco Aqui Tipo, o Marco Vai ser um dinossauro Depois, em turno 4 Miliciano Beleza Hum Pô, galera Tá curtindo esse gnomo Hoje, hein Galera Tá na vibe Do gnomo Se eu vou atacar Aqui, eu acho que eu troco Em alguma coisa Na vagoneta Tipo, na moral Então, bórus Beleza Nossa, em que suga Faz miséria Contra esse deck Eu imagino Não sei como Petrify imediatamente Desmantler Puts, que chato, hein Nossa Zoa meus tesouros Zoa meus ataques Com meus dino Então, acho que eu vou trocar Aqui Porque depois eu posso fazer Marco Criar um Não pensa Porque Tretam a Globo News Sério Por causa do Sérgio Moro Manda, manda Experimenta fazer uma linha de pneus Queimando em Paris É proibido Magnolio Demetrio Realmente, o país não queima pneus Queima o carro inteiro Boa noite, Tomás Te amo, meu amorzinho Pois, queima pneus Queima o carro inteiro Muito bom Por causa do Milley Pode crer Esse Demetrio É muito lixo Puta que pariu Que lixo Foi bom Comprar esse peregrino Na moral Momento fofurinha Da live Vamos tripular E atacar Fazer mais um tesouro Quando a gente bloqueia Mas beleza Vamos preparar Essa sanguessuga Aqui Nossa, eu tenho Sanguessuga E marco De o Teclon Nente de vagoneta Tá Mas um 4 Velho Que bagulho desagradável Vai se fuder Esse um 4 Bloqueando Os Dino Atacou Com o Miliciano Uau Portela Valeu pelo Prime 14 meses Valeu demais Pela força My Angel Valeuzaço Não precisa nem Gastar um tesouro Eu quero Essa sequencia Aqui Acho que eu quero Vou trocar Vagonetas Meu anjo Tric Tá bom Tá tudo bem É um artefato Meu cemitério Pra fazer o craft Depois E é uma tric Que não vai ser usada Pra tirar o meu Life Linker Né Tá Esse é bravo Esse é bravo Podia já flipar um marco Né Mas eu gastaria um tesouro Pra isso Tá tudo bem Tá tudo bem Né Já um físico De xalan Boa sorte Da hora Daoríssimo Ah Mas Paciência Tipo Se a galera Prefere pegar a carta cara Em vez da carta boa Você ganha o draft Se todo mundo fizer isso Sabe Você não Você vai terminar Com um deck melhor E aí Eu quero atacar Com o Sengsuga Aqui Eu quero atacar Com o Peregrino Aqui Peregrino Acho que eu até Quero Né Por que não Deixa o Sengsuga Aí Que depois Eu posso bater Com ela Voando E aí Próximo turno Eu faço Tijolo Eu tenho que Exilar um artefato Né Antes de atacar Com os dinossauros Meu oponente Tem Glyph Bridge Fiz a minha Fiz a minha De que site Tá Transforme Velho Nossa Que quebrado Isso aqui Um Dois Três Quatro Tchau 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 Mostrei com esse tesouro aqui Letal Nossa Completamente legal Você desvirou com 16 Beleza Tome 16 Nossa Esse desmenter Meio que deu uma atrasada ainda Parou todos os meus ataques Dinossauro 16 no ar De boa Pô Traboros Não tenho nada pra tirar isso aí Então não posso me importar Não tem side aqui não Nossa Essa cartinha aí Esse encantamento vermelho Que parada legal Show Essa é a terceira match Meu irmão A gente tá 2x0 Finalíssima Boa noite Eu quero terrenos Se a gente tem isso com o ZZC Monoite mais Splash Não sei Vamos ver Não Ele é um Boros Com Splashes Porque tem um limite lá de carta Tipo Eu acho que até 3 cartas Um Splash Se for mais Não é Eu tenho tipo A Engenhosidade Os 2 KV A Palane E o Monstro Sal São 5 cartas Vermílias A gente tem que trazer o segundo arqueólogo Se passa Quando a gente vai vir de martelo É que a Vaganeta foi bem boa Nessa match Vamos fazer o Punt Não é que a oponente Quer quebrar o Sunbird Acho que eu não Sei lá Estou na zica do mano aqui Tenta gastar o martelo no Sunbird Vou tentar Tipo Me punir Ela é meio remoto Mas Não posso fazer mais nada mesmo Se eu conseguir desvirar E fazer a batedora Enguarde Tinha que trazer o segundo alteco Assim eu acho Vamos ver o promissor Vai ficar crescendo Essa é só uma 3-3 Estou sem Mas ainda usa meu mana melhor Ah, 4-4 Tem a própria Forge Claro Nossa, desmenta Atrapalha demais Eu preciso comprar aqui Uma serra de módulo Tentar uma testa de enguarde E aí Não tem a ficha E não a Forge Olha meu anjo Sem te dizer Mas não é assim que funciona Galera Não façam Petrify Ah, se bem que vai parar o verso Não adianta eu flipar Porque vai parar o verso Tá Não adianta assim Eu vou tomar 7 Fuck O verso é um terreno artefato Meu anjo Não Eu preciso tentar entrar numa race Aqui Porque assim Ela podia só Apagar um mana E destruir isso aqui Na real E aí Destruiu mesmo assim Ué Ué O que essa pessoa está fazendo Exatamente Ah, vai dar uma cosme Fuck Pior que eu pensei em usar o explore ali Nossa Na moral zona Eu pensei em usar o explore Mas eu falei Não, vai diminuir o gnome Eu uso depois do combate Bricks Eu quero Bricks Isso aqui já é 1, 2, 2 Isso aqui já é 1, 2, 2 Eu tenho 7 Eu tenho 7 mana Eu gosto de 2 Eu fico com 5 Mais a planilha 6 Dá pra sacar a caverna Ah, forja Banner Banner bato 2 Aí eu flipo o marco Então eu pago Pago 1 Pago 1 Mais 4 O taco Eu vou ter 2 4 Eu faço o tijolo Pego uma planilha E se ainda consigo flipar Isso aqui Vai entrar virado Verdade Boa Valeu Gartboy Vai entrar virado Verdade Fuck Ahn Eu posso fazer tijolo Se quando a gente flipar 5 permanente aqui é lucro pra mim Bom, ainda assim eu vou flipar isso aqui O banner Mesmo que entre virado, né Eu quero flipar Acho flipar isso aqui é mais esquema, né gente Pensa um pouquinho, né amigos Sério Sério Ai, ai Ai, ai É que eu vou ver Aham, então É próximo Eu tenho 8 aqui E vai lá Tipo, eu quero atacar aqui Não Eu tô a 10 de vida Uff Olha oponente Eu tenho letal na mesa O que você vai fazer Ganhar um pouquinho de vida Que não importa Desmenter Teria que pagar 7 Não, 7 não Só 3 pra quebrar meu marco 3 mano pra quebrar o marco Mas e aí, né Ai, pelo menos eu posso flipar o banner Fazer um marco também Ah, o oponente vai Vai fazer o próprio marco Pra bloquear meu dinossauro É isso Se foi Você parou aí Achei que você ia falar alguma coisa Ah, pra sair Pode crer É Agora Tá cedo ainda Essa é a questão Bota fé Grave Aham Entendi Ai Nossa, nota a cor Uau Essa pessoa não atacou Fantástico Tá guardando desmenter Que terreno eu quero pegar aqui O azul Tipo, esfregar meu five collar Na cara da galera Tipo, mesmo já tendo ido embora Batedoura Eu ainda tenho a caverna Arqueólogos é uma coisa, hein Arqueólogos é uma coisa Então assim Eu já tenho o tal do letal aqui, né Onus tá no meu oponente Pra Pra me matar Eu vou flipar Bricks, velho Que aí mesmo que Elu Tipo, matar o Aí quando tem um artefato, né Seria o banner Porque aí mesmo que eu quebrar o levitador Eu ainda tenho duas criaturas grandes pra atacar, né Então eu vou exilar o banner mesmo Isso aí Instruir com o artefato Banner Isso aqui vai ficar enorme Aí eu tenho que, tipo, gastar o desmenter Pra não morrer pro levitador Mas aí morre por essas criaturas aqui Morre mesmo Ah, deixou atacar Tem que pegar isso aqui, velho Real pool Mas eu não posso atacar com o set set, né Porque aí se eu Lu tiver o real pool Eu perdi na volta Então eu vou bater só com esses dois Tipo, meu anjo Você não podia ter deixado de declarar o ataque, né Tinha que ter matado alguém no começo do combate É O planeta vacilou Uhul Nossa, faz tanto tempo Eu não fazia um troféuzinho Puta que pariu, mano Desde o dia 8 de dezembro Ah, faz uma semana Faz tanto tempo assim Ah, não Isso foi em play-in Troféu no draft Desde o dia 2 de dezembro Faz duas semanas Não que eu tenha jogado muito Mas enfim É, galera Inshallah 3 Tipo, Inshallah 2 já soube montar os deck preto E os deck de caverno, né Inshallah 3 você tem que se virar Porque preto não tá mais aberto, sabe Então, tipo É montar esses 5 color Cada vez que você monta o deck Você tá usando uma base diferente, sabe Montar aí o baralho Nossa, a gente usou tudo mesmo Tipo, a gente usou a habilidade do Reef A gente só não ativou a caverno small Mas ela foi uma caverna pro cave-in, né A gente usou bem o verso aqui do Levitator A gente usou os dinossauros de 6 mana Claro que usamos a Forge A gente usou até o Minecart, né Ingenuity é uma carta animal, velho A gente castou todas as cartas desse deck aqui Daoríssimo Muito massa de jogar Então, esse é o melhor formato, galera Ai, porque cansa dá pra montar 5 color É, aqui também Valeu, galera que acompanha essa gameplay E até a próxima Obrigado